Aô, meu amigo, aqui na O Dia dos Teclados e Robinson Castro, ao vivo pra vocês! Vem pra nossa cama, vem pra nossa cama, encoste em mim, me entregue seu calor, vem ficar comigo, traga em teu sorriso, em teu olhar, seu jeito tão gostoso de amar. Toque no meu corpo, venha reviver essa emoção, vamos se acertar, o amor fica pra sempre em nós. Essa paixão que me domina, que me enlouquece e me vacila, fez um estrago no meu coração, e vivo sempre nessa solidão. Diga que me ama, lembra nossa cama, encoste em mim, me entregue seu calor, vem ficar comigo. Traga em teu sorriso, em teu olhar, seu jeito tão gostoso de amar. Toque no meu corpo, venha reviver essa emoção, vamos se acertar, o amor fica pra sempre em nós. Essa paixão que me domina, que me enlouquece e me fascina, fez um estrago no meu coração, e vivo sempre nessa solidão. Essa paixão que me domina, que me enlouquece e me fascina, fez um estrago no meu coração, e vivo sempre nessa solidão. E vivo sempre nessa solidão.